Eu não quero amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Chama meu menino diferente Não quero amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Você vai ser minha rapariga oficial Meu pedaço de pecado de cor colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido que você é a mais bonita E o pedaço de felicidade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo acabar com a saudade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo acabar com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu Meu pedaço de pecado de cor colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido que você é a mais bonita E o pedaço de felicidade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo acabar com a saudade Vem matar logo o desejo E quando eu te vejo acabar com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez gostoso Quero sempre seu corpo no meu E tudo que a gente já fez gostoso Vamos ouvir, vem Sempre ferem, vocês estão bochando de pisarinha Vem, Luz Brilha E hoje tem forró, segura que é desmantelo O balde já tá lotado de cervejo, isquigela A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer o dia que eu paro no cabaré E hoje tem forró, segura que é desmantelo O balde já tá lotado de cervejo, isquigela A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher E fora amanhecer o dia que eu paro no cabaré E elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Chama! Vem! Vai cantar comigo, chega pra cá, vou passando, Doni Boy! Chama! E já comigo meu parceiro Fernando Cantor, isso é Doni Boy, Chama e pisadinha Olha o sucesso, olha a pegada, olha o swing Vem! 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 E hoje tem borró, segura, quer desmantelos, já peguei Balançando com risco e cerveja e gila A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher Pode amanhecer o dia que eu bato no cabaré Hoje tem borró, segura, quer desmantelos, já peguei Balançando com risco e cerveja e gila A mesa aqui já tá lotada, rodeada de mulher Pode amanhecer o dia que eu bato no cabaré Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força, gostoso e continua Olha o que é assim, que é pra balançar Agora eu passei, João Vitor do Grau, tamo junto, hein Quem lembra já tá em produções, bateu do sonho, é o TX Tô impressionado nessa mina, sua boca está me insinuando Contempo a projeção divina, me ilucina, me amando E vai sentir calafrio com as estações Transcede a brisa do vento em suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer, quem combateu, a gente ficou Moro na favela, na zona sul, aí que favelada se apaixonou A paixada também tá com falta em mim, só que eu vou levar em guarda quando for lá Deixar acontecer naturalmente, ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te beijar não fico mal E sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te beijar não fico mal E sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Passeiro Diogo Percusa Passeiro Ramon Baudreau, Ribeiro, tamo junto É diferente Vem com o FC, vem Tô impressionado nessa mina Só vou gostar, me ensinuando Tem tempo a projeção divina Me ilucina, me amando E faz sentir calafirro com as estações Olha a trancete, a brisa do vento Suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Que o que bateu a gente ficou Moro na favela, só na sua favela Só me apaixonou, a peça fundamental Que falta em mim, só que eu vou levar em guarda quando for lá Deixar acontecer naturalmente, ô mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te beijar não fico mal E sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Ô mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te beijar não fico mal E sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai realizar Vem O parceiro DJ Hildon Marley, tamo junto, hein Chama, mata assim, velho Inferem Frango assado, tudo já, tamo junto Pizzaria, estresse Chama Essa é nossa, hein Nome de J.Ventos Vem se apaixonar Vem VH Estúdio, gravando tudo ao vivo Eu sei que nessa vida a gente sofre O amor bate na porta e já vai embora Eu sei que você se machucou Ele jamais te motivou e jogou fora Agora você tá aí, tá machucado O coração se partiu em pedaço Só te peço que nunca desiste Amor da minha vida, eu te quero aqui do meu lado Só tenta me amar, não vou te enganar Eu sei que no amor você não acredita Mas vou te escutar, pode me falar Só quero você pra toda a minha vida Olha, só tenta me amar, não vou te enganar Eu sei que no amor você não acredita Mas vou te escutar, pode me falar Só quero você pra toda a minha vida Vem com o menininho apaixonado Eu sei que nessa vida a gente sofre O amor bate na porta e já vai embora Eu sei que você se machucou Ele jamais te motivou e jogou fora Agora você tá aí, tá machucado O coração se partiu em pedaço Só te peço que nunca desiste Amor da minha vida, eu te quero aqui do meu lado Olha, só tenta me amar, não vou te enganar Eu sei que no amor você não acredita Mas vou te escutar, pode me falar Só quero você pra toda a minha vida Só tenta me amar, não vou te enganar Eu sei que no amor você não acredita Mas vou te escutar, pode me falar Eu só quero você pra toda a minha vida Vem se apaixonar Vem se apaixonar, velho Faça de gostar e ser desse Perde som dos braços É diferente Chama Vem se apaixonar, velho E vem falar de amor Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Chama! Joga na pegada Que é possível Matoia do parede ao pai e filho Matoia do parede ao pai e filho Vamos ouvir! E hoje tem forró, segura que é desmantelo O balde já tá lotado de cerveja O esquigela, a mesa aqui já tá lotada Rodeada de mulher e fora amanhecer O dia que eu paro no cabaré E hoje tem forró, segura que é desmantelo O balde já tá lotado de cerveja O esquigela, a mesa aqui já tá lotada Rodeada de mulher e fora amanhecer O dia que eu paro no cabaré E elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força gostosa e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força gostosa e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Sentando com força gostosa e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Cê tá no concurso, saco os teus e continua Chama, vem Pra cantar comigo, chega pra cá, meu parceiro Duniboy Chama E já comigo meu parceiro Fernando Cantor Isso é Duniboy Chani, pisadinha Olha o sucesso, olha a pegada, olha o swing Vem, vem, vem E hoje tem borró, segura que é desmantelo Já peguei o balde, enche com risco e cerveja E gelamida que já tá lotada, rodeada de mulher Pode amanhecer o dia que eu pato no cabaré Hoje tem borró, segura que é desmantelo Já peguei o balde, enche com risco e cerveja E gelamida que já tá lotada, rodeada de mulher Pode amanhecer o dia que eu pato no cabaré Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Cê tá no concurso, saco os teus e continua Elas vem jogando a bunda, balançando a bunda Cê tá no concurso, saco os teus e continua Agora é o passeio, vamos ouvir tudo grau, tamo junto, hein? Quem não já tá em produções, basta em produções, é o TX Chama o Matheusinho das Teclas Se ouve, hein? É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver de fazer, pra te ter de volta, pra amar você Amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Chama, vem, vem com o FC Vem se apaixonar E ferem É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver de fazer, pra te ter de volta, pra amar você Amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Chama É diferente Vamos chame, é bem Vem se apaixonar Marcos do paredão do escravo, tamo junto É diferente Olha aqui, vem falar de amor E para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Tu sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo E cadê o amor? Se não vai me dar, arruma outro Arruma outro Se não vai me dar, arruma outro Se não vai me dar, arruma outro Vem, vem se apaixonar Vem comigo E para um pouco pra pensar Pra onde que tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Eu tenho que ficar correndo Se não vai me dar, arruma outro Arruma outro Vem falar de amor, vem Vem com FC É diferente O nome Jota é ver Chama Joga na pegada do FC Eu sei que ele te machucou Sei que ele te enganou E que carota, arreo, vacilão Esse feliz não te merece, não E por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado com o mundo Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor E eu não sou esse palhaço Que só te enganou Vem Me fere Eu sei que ele te machucou, sei que ele te enganou E que carota você não, esse feliz não te merece não E por isso eu cheguei, tô querendo ficar livre Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixe eu ser o teu amor, deixe eu ser o teu amor, deixe eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixe eu ser o teu amor, deixe eu ser o teu amor Deixe eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou Vem, parceiro Charles, que ainda falta tamo junto, hein Aquele abraço É diferente, chama Vem falar de novo, vem A rei caída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explica, tenta me convencer Que a nossa briga eu tenho que esquecer Pede outra chance pra o nosso amor Eu não aguento e de novo eu te dou Vou te falar só essa vez Não joga fora todo amor que eu te dei Vou te falar só essa vez Não joga fora todo amor que eu te dei Aqui tem sentimento Vem com FC, vem Mostra o meu primeiro e teclas Esse é moral Vem A rei caída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explica, tenta me convencer Que a nossa briga eu tenho que esquecer Pede outra chance pra o nosso amor Eu não aguento e de novo eu te dou Vou te falar só essa vez Não joga fora todo amor que eu te dei Vou te falar só essa vez Não joga fora todo amor que eu te dei Joga sentimento, Matosinho, vai São classe desse Você não pega e soa de graça, hein? Que vem com FC Que tava bom demais pra ser verdade Eu te esperando nem ligando pra sua felicidade Mas foi só te ver na rua Mão dadas com alguém Guardei um desespero e tu me fez de refém Procurei outras bocas pra mim Desafoga Até gostei de alguém Mas não deixei de te amar Amar Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela Pensando em você Até que eu gosto dela Mas não deu pra te esquecer Chama o Matosinho e vem Apaixonando os corações Olha que tava bom demais pra ser verdade Eu te esperando Eu te esperando nem ligando pra sua felicidade Mas foi só te ver na rua De mão dadas com alguém Olha que eu gosto dela Batei um desespero e tu me fez de refém Procurei outras bocas pra mim Desafoga Até gostei de alguém Mas não deixei de te amar 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 Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar, caraca Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança e cachorrada vai enrolar Espirro lança e quem tá afim de transar Espirro lança e cachorrada vai enrolar Espirro lança e quem tá afim de transar E ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar, caraca Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar, caraca Eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança e cachorrada vai enrolar Espirro lança e quem tá afim de transar Espirro lança e cachorrada vai enrolar Espirro lança e quem tá afim de transar Vem, chama Galeguinho que entra em treino, tamo junto, hein É diferente Joga Acima Vem se apaixonar, vem Não deu pra disfarçar Já veio pra ver no brilho dos seus olhos Quando me viu chegar Com outra pessoa segurada na minha mão Tirou aquele copo com uma bebida quente Mas se arrependeu de ter acabado com a gente Lembra daquela noite que você me fez passar Na dose que eu bebi, agora você vai tomar Você não me esqueceu Eu, 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 seu coração ainda é meu Eu, eu, você não me esqueceu Eu, eu, seu coração ainda é meu É diferente É diferente Sucesso Vitor Meira Não deu pra disfarçar Já deu pra ver no brilho dos seus olhos Quando me viu chegar Com outra pessoa segurada na minha mão Com outra pessoa segurada na minha mão Virou aquele copo com uma bebida quente Mas se arrependeu de ter acabado com a gente Lembra daquela noite que você me fez passar Na dose que eu bebi, agora você vai tomar Eu, 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 você não me esqueceu Eu, eu, seu coração ainda é meu Eu, eu, você não me esqueceu Eu, eu, seu coração ainda é meu Eu, 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 você não me esqueceu Chama o Marcosinho e vem O parceiro nem vai, mas tamo junto Marcos do Paridão É diferente 你說 o Marcosinhoiteto Música 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 Obrigado.